Música 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 Uma rosa merceira, uma rosa merceira, da parte boa e brilha, e do leito boa e brilha. Aqueu é bojo reclore, quando uma cura vem feita, cura-nos irá alçar, fé e igreja a balde e reita. Fé e igreja a balde e reita, fé e igreja a balde e reita. Fé e igreja a balde e reita, fé e igreja a balde e reita. A cidade de Barcelona, falta falta de limpar. Fé e igreja a balde e reita, fé e igreja a balde e reita. Fé e igreja a balde e reita, fé e igreja a balde e reita, fé e igreja a balde e reita. Fé e igreja a balde e reita, fé e igreja a balde e reita. Fé e igreja a balde e reita, fé e igreja a balde e reita, fé e igreja a balde e reita. Fé e igreja a balde e reita, fé e igreja a balde e reita. Fé e igreja a balde e reita, fé e igreja a balde e reita. Fé e igreja a balde e reita, fé e igreja a balde e reita, fé e igreja a balde e reita. Fé e igreja a balde e reita, fé e igreja a balde e reita. Fé e igreja a balde e reita, fé e igreja a balde e reita.